Todo mundo esparramadão no sofá que eu tô vendo, hein, Genor? Tô vendo também, hein? Todo mundo esparramadão, hein? E a louça? É, meu filho. Tá chovinha gostosa pra ficar deitado no sofá, né? Sobremesa do trabalhador, né? Lavar a louça, senão depois não tem panela pra fazer a gente, hein? É, nossa... É, presta atenção, cara. Nosso programa é tão bom que o cara dorme durante o programa e acorda no intervalo. É, a vida é boa, mas trabalhando. Olha lá, vai fechando o zóio, vai fechando, batatinha vai sumindo, senhor Genor vai sumindo. Vai ficando pequenininho. E a boicinha... Acorda, meu filho, acorda! Vamos trabalhar, acorda que é segunda-feira, meu filho, acorda! Ô, meu Deus do céu, hein? Ô, Ismael Elias já tá lá de novo, porque é hora da gente falar da cocaína. Cinco pessoas foram presas, cinco! Ó lá, um, dois, três, lá na outra ponta, cinco! É, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal. Hoje cedo, começou a semana já com o serviço de combate ao tráfico de drogas. Envolvido lá com Droga 277, Santa Tereza do Oeste. O Ismael conta pra nós, então. Ó, tá lá, Genor? Tá, né? Ó! Rei da nícrona, hein? E nós sem nenhum aqui, hein? Sem nada, fim do mês. Nós damos duro. O homem com uma pacoteira de dinheiro e nós sem nem nada aqui, hein? Dá pra fazer um churrasco, que maroto, hein? Ali dá pra comprar uns par de atestado também, hein? Dá também, pra garantir o do ano inteiro. É, mas esse tipo de dinheiro sujo a gente não quer, não, né? É, não queríamos, né? Ah, e aí a da cadeia lá, a porceira de prata, tá com um pacote de dinheiro e ir pra cadeia também, né? Isso. Agora gasta mais do que ganha, né? Pra tentar sair. Pois é, dinheiro que vem fácil, vem fácil, né? É. Ó lá. Benos a Deus, hein? Ô, Jesus! O Ismael Elias e o trabalho de combate ao tráfico de drogas, o combate firme da Polícia Rodoviária Federal. Ismael. A abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal, as margens da BR-277, eles mandaram então que esse veículo parasse. Em uma vistoria neste carro, eles encontraram, a princípio, o que seria quatro tabletes de cocaína. Além disso, muita continha em dinheiro, que foi apreendida. Todos são familiares e todos informaram para a Polícia Rodoviária Federal que saíram de Campo Mourão, vieram para a região de fronteira e estavam retornando para um outro endereço que não disseram, não quiseram confirmar, preferiram a lei do silêncio, ficar quieto para não se prejudicar. As pessoas, todas foram conduzidas para esta viatura. Daqui, agora serão conduzidas para a Delegacia da Polícia Civil em Cascavel. E todas devem ficar à disposição do Poder Judiciário. Sejam elas mãe, pai, irmãos, não importa. Todos ficam à disposição da Justiça. Família unida, hein? É, daquele jeito. Na saúde, na doença, na soltura, na presura. Sempre juntos. Sempre juntos. Olha, a Polícia Rodoviária Federal tem como objetivo fiscalizar o trânsito, trabalhar na diminuição de acidentes, na diminuição de vítimas com ferimentos e principalmente de vítimas fatais. Essa é uma das atribuições da Polícia Rodoviária Federal. Mas também existe o combate firme no crime, né? Olha lá. Tráfico de drogas, belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal que acabou também se especializando nesse tipo de serviço. O que é bom demais. Então, além de terem o compromisso de fiscalizar, de cuidar do trânsito, também é firme no combate ao crime organizado e também ao tráfico de drogas. Belo serviço, belo trabalho feito aí pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta segunda-feira em Santa Tereza do Oeste. A gigante do preço baixo está chegando para você comprar, para você economizar. Entrega rápida e montagem garantida. Está vendo ela aí, ó? MM Mercado Móveis. Preço é fundamental e ponto final. Essa última chance, Feirão dos Feirões, lojas MM de Toledo, confira! Smart TV, Samsung, 32 polegadas, por apenas R$ 169,90 mensais, sem entrada. Guarda-roupa, bem MM, diamante, seis portas, por apenas R$ 119,90 mensais, sem entrada. Fogão Consul, acendimento total, por apenas R$ 89,90 mensais. Smartphone, Motorola E7 Team, com câmera dupla, por apenas R$ 74,90 mensais, sem entrada. Lavadora Consul, 12 kg, cesto inox, por apenas R$ 179,90 mensais. Box Casal Molas, em sacadas, por apenas R$ 129,90 mensais, sem entrada. E mais, desconto de até 50% e o primeiro pagamento só para o mês de maio. Joga tudo no carnê e leva sem entrada. Feirão dos Feirões é aqui na Lojas MM de Toledo. Lojas MM, compre na loja, no site, no app ou no MM Zap. O caso da morte da psicóloga Melissa, que seria julgado, né? Hoje, no caso, lá em Curitiba, foi adiado novamente. Tá. O motivo agora do adiamento do julgamento é que o advogado de defesa do réu testou positivo. É, aí não dá, né? Ismael Elias. O júri do caso, Melissa Almeida, que começaria nesta segunda-feira, foi adiado. O motivo do adiamento do julgamento é que o advogado de defesa, Adriano Bretas, testou positivo para a Covid-19. Ele é responsável pela defesa do réu Roberto Soriano. Em agosto de 2021, a magistrada que conduz o caso dissolveu o conselho de sentença depois que documentos foram apresentados nos debates sem que tivessem sido juntados com o prazo de antecedência previsto, sendo que as defesas não tiveram conhecimento do prazo legal. Na época, já tinham sido ouvidos 14 testemunhas de acusação, 6 de defesa e 2 testemunhas do juízo. O novo julgamento foi marcado, então, para dezembro de 2021, mas houve mudança da data em decorrência de um pedido feito pela defesa de um dos acusados por incompatibilidade. Melissa Almeida foi morta em Cascavel. As investigações apontaram que a psicóloga teve a sua rotina monitorada por pelo menos 40 dias e foi considerada um alvo fácil, de acordo com as investigações. Por se tratar de um crime contra a vida de um servidor público federal no exercício de suas funções, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri da Justiça Federal. Edi Carlos Casarim, Wellington Freitas da Rocha, Eu, Natan Chagas de Carvalho, Roberto Soriano e Andressa Silva dos Santos são os réus pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e organização criminosa. Entre os crimes cometidos pelos acusados, está também a tentativa de homicídio triplamente qualificada, posse de arma de fogo, munições e acessórios de uso restrito e receptação dolosa. Hora da gente falar da maior e da melhor Clínica Dentária do Povo. Tratamento completo e você paga na boa. Ó, não perca tempo. Na hora de fazer o implante, lugar certo é aqui na Clínica Dentária do Povo. A maior e a melhor. Eu sou o Dr. Wagner Alcides, diretor clínico da Clínica do Povo. Uma clínica odontológica completa, especializada em implantes e que atua há mais de 20 anos em Cascavel. Aqui os implantes são realizados por profissionais especializados, com planejamento exclusivo para você. Trabalhamos no sistema de pronto atendimento. Você é avaliado e atendido imediatamente. Clínica do Povo. Valorizamos o seu sorriso. Ficamos na Rua Castro Alves, esquina com a Avenida Brasil, no centro de Cascavel. Vamos liberar o Genor. Mais cedo, mais cedo, né? Tem que estar chovendo, né? É, tem que ir. Eu já chamei o cara do pericativo. Então corre lá e vai para você não perder. Tá, menino. Cuidado com a chuva, hein? Até amanhã, pessoal. Descabeça, oi. Amanhã eu estou de bote. É, pronto. Já cortou o microfone do Genor. Ele não para de falar, né? O Genor não para de falar, hein? Ô, vamos achar o gatinho? Bora! Agora, deixa eu ver aqui. Como é que é o nome dele? É um gatinho que já passou por cirurgia, tem dificuldade para respirar e precisa de cuidados especiais e acompanhamento médico veterinário. Se você sabe, entra em contato com a Lutielli no 99910-8666. Como é que é o nome dele? É o quê? Não tem um nomezinho lá no começo lá do texto, né? É, 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 é Percy. Ó, tá com dificuldade de respirar, né? Tá com bastante dificuldade de saúde. Precisa do acompanhamento do médico veterinário, né? E o pessoal tá desesperado. Se você sabe, tem informação, é, ele fugiu ali na região do Cauto, né? Fala com a Lutielli, Bonato, 99910-8666, se você tem alguma informação. O pessoal tá desesperado com a causa da saúde do animalzinho, tá bom? Então, lá na região do Cauto, de repente alguém encontrou, fala com a Lutielli. 99910-8666. Acabou, filho. Já não dá tempo de mais nada. É só a gente ir embora. Tá chegando já o Vitrine Revista. Amanhã tem mais. Tchau.